DJ Kovaya Felicidade é ver raiar um novo dia, um novo dia que vou ter para te ver, felicidade é chorar de alegria, felicidade é dar amor e receber. Felicidade é amar como eu te amo, nossos momentos não deixamos pra depois, felicidade é pronunciar teu nome, é muito mais, é o encontro de nós dois, felicidade é ter você com mais amor, e de saber que a noite é nossa para amar, se Deus me ouvisse, eu pediria um favor, pra nossa noite nunca, nunca terminar. Felicidade é ter você com mais amor, e de saber que a noite é nossa para amar, se Deus me ouvisse, eu pediria um favor, pra nossa noite nunca, nunca terminar. 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 Pra nossa noite nunca, nunca terminar.